Eu tô filmando. O que você quer? Fala. Tadibui! 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 Eu falo aqui. Fala nessa reta aí. Fala. Tadibui! Tadibui! Onsso de andão. Onsso de andão. Agora é aqui. Tadibui! 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 Deu um pedaço de emprega, Gabriel Não, deixa eu filmar mais Então fala, pé de boi Pé de boi Por favor Dois Três Quatro Cinco Cadê o dentão? Seis Ah Ai 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 Falou que é muito, Gabriel, só um pedaço, hein? É, a gente falou que dois, 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 um pouquinho, um pouquinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá